Rola feita Riga 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 Jangan Jangan Panger ighs Wadah Riga Masih Amas e... Parou a música ali, ó. Não, não, não. Uau, é melhor. É melhor, é melhor. O que você está fazendo uma passada? É uma soia de bambina. Ó, Aron! Não tem ideia, é uma gravata. Ó, você não segue com um inimigo. Não, 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 não. Seria, nós registramos quase toda a partida. Não, 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 não.